Aqui na parte, como o chapão, mas ele tem mais uma, olha essa imagem da cruz, que Jesus morreu, ficou bom, ficou bom, ficou bom, e aqui mais uma parte, olha, olha a cidade, olha esses prédios, olha essas luzes, não é que é bonito? Parece uma cidade verdade, parece, ah tá, olha esse país, lindo né, olha essas palmeiras, lindas né, próxima página, olha, não é que a escola é linda, olha essa bicicleta em frente dessa casa, mudando de baixo, olha isso aqui, Esse é o pão do sol, quando fica, e vai viver, e essa é a flor de cultura, e essas são algumas flores, e esse é lindo, depois ele vai mostrar o lindo, olha os três, é que é bonito? Olha os números, é muito lindo na cidade, olha essas fotos, olha essa foto de brigadeiro, olha essa prática de flores, não é que são bonitas? Olha esse apartamentos, queria morar nessa cidade, queria morar nessa cidade, agora a próxima estação, olha, essa igreja é linda, olha, Olha, próxima palmeira, olha esses pontos, vamos lá, e esses barcos, olha que coisa linda, né, e olha essa cidade, muito bom, olha essa cidade linda, olha esses aqui, Olha que coisa linda, olha staged, isso é um o que eu fiz, olha essas mulheres, boom, olha que as coisas, Ainda bem que eles têm dinheiro de aparecer. Mas ele apareceu mais de verdade dele. Olha essa cidade, olha isso aqui. Peixes, quando eles pegam peixe-mão, peçam assim. Não é que é bonita? E isso a gente vai mostrar mais. Olha o mar. Vai, eu vou levantar. Isso é um dos melhores tipos de mar que eu já fiz. Então, na próxima fase. Isso daqui é uma cidade, mas eu não sei que cidade é, então vamos ver. Olha. Não sei que cidade é essas duas, mas eu não sei. Olha. Eu não sei que fruta é, mas o que fruta é? Cacau. Cacau. Essa fruta é o cacau. Que é o nome de Cacau Show. Que é de chocolate. Fiquei bom, né? Uhum. Essa aí é uma cidade. Não é que ela é bonita? Não é que ela é bonita. Então, eu vou mostrar mais tudo. Depois a Bíblia do Espírito, tá? Tá. Depois a gente vai ver um livro que é muito especial. Para mim e para o meu pai. Que é a Bíblia do Espírito. Meu pai. É. Isso daqui. Olha essa cidade. Muito bem. Olha essa cidade aqui. Mais linda do que aquela, meu pai. Uhum. Olha. A gente vai gostar de um ambiente. Que é muito bonito. Olha. Não tem aqui Curuçá, né? Não. Eu queria mostrar. Uhum. Tá bem. Onde é Curuçá? Fala de Curuçá. Curuçá é uma cidade que é muito boa. Porque a minha mãe, ela tem uns pais dela que moram lá. Hum. E o que que tem lá em Curuçá? Tem. Tem uma. Tem a praça do meu Goroio. Hum. Tem mercados que aqui não tem. O que mais? Tem uma praça linda na rua da minha avó. Tem um bosque. Todo dia. Todas as férias. Tem festival do Fláclore. Ah, é? E o que que tem no festival do Fláclore? Tem quadrilha de carimbó. Ah, tu sabe dançar carimbó? Hum, não. Só tem quadrilha. Ah, é quadrilha. O que mais? Lá tem umas coisas que ninguém pode ver. Lá no Portugal de Fláclore. A gente tem algum... Sabe aqueles pula-pulas? Sim. Sabe aqueles pula-pulas? Sabe aqueles pula-pulas? Sabe? Lá tem lá. Aí a gente só... Que mais? Eu também quando sabe... No carnaval... No carnaval... Só no carnaval... Aí tem um pretinho do mande. Que é a Leila, minha amiga. Hum. Eu fui um dia no pretinho... No carnaval passado, eu fui lá na casa da Elina pra ver o pretinho do mande. Ah, é? Aí eu fui lá... Com a minha amiga aqui. Ela era minha. Lá na casa da Elina, ela só tava a Leila. Porque toda... Os filhos... A filha... Ao filho... O marido... Podem pro pretinho do mande. Menos ela. E o que que tu acha do pretinho do mande? Eu gosto... Só do... 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 Do titicite. Porque é melhor. Porque é só pra criança. Hum. E eu gosto do caranguejo. Isso aí. Também tem uma cidade... Que é muito especial em Curuçá. É uma coisa que é muito ruim. Eu gosto de lá de Curuçá, de Garacé. Ah, é? E eu gosto também de lá em Curuçá. O titio do mande da voz. Porque eles... Eu tenho uma cachorra... Lá no titio deles. Que é uma cachorra de marco. Que é um cachorro de marco. Ela é... O nome dela aí do dia. Ela tem esses minutinhos. Ela tem o Totó. Hum. Que é o marido dela. Que é... Onde que ela namorava no... Poxa. Macharinda, né? Né, Monique? Aí... Ela se preparou. Aí só tá a Elina. Aí só tá... Desculpa. Então vamos ver agora as cidades daqui. Porque a gente tem que terminar. Tá bom. Pra poder ver os vídeos. Olha que teatro lindo. Olha que teatro lindo. Olha que essa cidade... Tu gosta de teatro? Eu gosto. Porque eu posso ver várias coisas. E o que que tu vê no teatro? Vejo várias coisas que eu não posso ver. Uma terra. Ah é? O que por exemplo? Uma peça que... Uma peça que eu... Que acontece de filme. Uma peça de filme. Ah é? Qual foi a peça que tu já viu? De filme? É. Eu já interpretei uma peça. Que... Uma... Já interpretei uma peça num teatro. Qual é? Eu era a vovó. Que a gente... Que ia contar... Sobre o acontecimento do fogo. Que meu pai não tava lá. Né, pai? Não. É. É. Eu vou mostrar que é o vestido que eu usei lá. Esse é vestido... Esse é um vestido meio doido. Cadê o vestido? É vovó a loja. Eu acho que... Eu não vou... Então continuem na escola. Ó. Depois tu fala do vestido. Do vestido. Do vestido. Ah tá. Pegou a chuva. Agora não. Ih. Termina aí. O teatro é uma coisa que eu... Eu esqueci de queimar vovó. Até... Até eu tenho que a peruca. Ah é? Eu tenho que a peruca. Eu tenho que a peruca. Tá toda bagunfada. Mas nem existe. Põe aí a peruca. Tá só. Vou colocar porque foi o que disse. Não coloca toda. Tá bom. Volta lá para a escola. Vamo lá. Vamo voltar. Vamo contar mais um pouquinho do teatro. De quê? Do teatro. Tá bom. Conta. Eu não vi Lucas que tava... Que ele era o homem dos homens das cavernas. Meu pai. Não. Meu homem Lucas. Mas ele tá desaparecendo da escola. Eu não sei o que aconteceu. Se ele tá viajando... Se ele tá viajando, demorando pra voltar. Se ele tá... Ou se ele tá... Ou se ele tá... Em casa e mudou de escola. Eu não sei. Mas tem uma coisa que eu sei que o Lucas é bem... Bem... Meio louquinho. Por que ele é meio louquinho? Porque ele inventa o mito em si. Ele inventa bobo. E ele é igual o meu amigo Klebe. Ah é? Ele é mais bobo do que ele. Por quê? Porque o Klebe, ele é... Ele, se for falar, é engraçado. Ele é muito engraçado. E o João não culpa ele de ser engraçado. Não é o João. Ele é um dos avisos mais lofinhos. Mas... Ele é pequeno. Ele tem 5 anos. Vai fazer sexo. E tu tens quantos? 5 anos também. Ah é? Vou fazer sexo. Não me engane que eu sou pequena, tá? Porque isso não é tamanho normal. Continua no paixão. O chefe é uma coisa que é imperfeita. Olha o que você tem tido com a mãe de Jesus. Bem católica. Olha o que você já diz. Lindo. Que já diz. Mais bonita do que já diz na flor de cultura da Nana. É um filme que bastante gente quer, tá? Olha uma manada de vacas. Olha o café. Até com pão de queijo. Hum... Dá vontade até de comer essa foto. Dá vontade, tá? Olha esse chá. Olha só. Bora fechar? Bora fechar pra fazer as limbitas? Dá tchau pessoal. Tchau. E depois que nós falamos as limbitas. Tchau. Depois de ele ter vidas dele. Agora ele vai de bobita. Você quer pouco? Você quer pouco? A gente vai fazer o edadinho rapidinho.